Oi rapaziada, Kiko Motas Patrocinador do canal Loucos Putridas 71 Show de bola, especializado off-road Peças de oficina, preparação de suspensão Loucura, loucura, cara é ninja É isso aí galera, cuidado a lavada Hoje o que liga, bora os caixão Bora, bora, bora galera Bora galera, bora, bora E tudo bem, papai, espera lá Fala, bora E tudo bem, papai, espera lá Fala Amém Ok Pelo, bora E tudo bem, papai Bora, bora, bora Adela Vai galera! Tinha a presença da filha verdadeira! E aí! Vai galera! Vai galera! O que é isso? A volta ao passado 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 Bora acelerar A volta ao passado 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 A volta ao passado